Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Plane na Alta E hoje, gente, vídeo de unboxing, sim! O melhor do melhor, começando a temporada de Outlaws of Thunder Junction, tá? Vou começar hoje aqui o unboxing A gente tem Booster Box, Play Booster Box e um bundlezinho que já tá aqui do lado Então, essa semana vai ter bastante unboxing de Outlaws E eu vou começar pelo melhor do melhor, que é a Collector Booster Temos aqui uma colectorzinha de 12 boosters especiais que vem só o Creme de la Creme Ou, nessa coleção, o Crime do Crime, né? Traduzindo Obviamente, esse conteúdo só tá sendo possível por conta da nossa parceria com a Epic Game, tá? Lembrando que nós temos o cupom pra 5% de desconto em cartinhas de Magic Avulsa Então, vi alguma carta que saiu aqui que vocês queiram Essa carta vai estar lá no site da Epic Inclusive, pra quem já tá acostumado Acostumado a acompanhar os unboxings do canal Toda coleção, eu sempre busco o quê? Principalmente, sempre, sempre Cartas da Magali Vileneve Mas aí, eu vi Fui jogar o pré-release esse final de semana lá na Epic Vi que já tinha no site, cadastrado E aí, gente, eu peguei as duas cartas da Magali Vileneve Duas cartas lindíssimas Que estão aqui, já resolvi deixar aqui do lado já pra mostrar essa beleza pra vocês Não sei se eu vou ter a sorte de abrir elas aqui na box Mas, já tô aqui com Oco Esse pai safado, criminoso E Kellen, nosso garoto prodígio aí Que agora, né, já tá virando um homem Depois de ter passado por 385 planos diferentes Ter ido desde Detetive A, enfim, a história de João e Maria É isso Kellen The Kid, duas cartas lindas Ilustradas pela Magali Vileneve Que eu espero, né Esse ano aí Ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente Pedir pra ela assinar algumas cartinhas minhas Falando sobre pré-release também, gente Só pra enrolar um pouquinho mais aqui Eu já vou começar a abrir, né Mas, falando sobre pré-release É... Gravei vlogzinho, tá Do pré-release Eu tô gravando esse vídeo aqui Por incrível que pareça Esse final de semana foi muito corrido Então, eu não consegui gravar vídeo no final de semana Então, tô gravando esse vídeo aqui Já na segunda-feira Começando a semana com muito conteúdo pra vocês, né Então, é... Ao longo dessa semana eu vou estar Editando esse vídeo Espero conseguir entregar vocês até o final de semana Tomara que consiga entregar vocês Até sexta-feira, tá Espero Foi bem legal o pré-release, tá Curti bastante Não dei muita sorte Eu joguei na sexta de madrugada E no sábado, tá Dando um spoiler aí do vlog Eu não fui muito bem No sábado, não Sexta pra sábado, né Madrugada E no domingo, lá na Epic Dando um spoilerzinho aí Eu não fui muito bem na sexta pra sábado Mas fui muito bem no domingo Então, quem acompanhou as redes sociais aí O Instagram do canal viu E você que não acompanhou o Instagram do canal Ou não esteve lá na sexta Vai poder ver tudo que rolou No vlogzinho que vai sair essa semana Beleza? É isso Vamos começar então Olha, booster bem bonito Cara, boosterzinho foil aqui Já com essa arte Do duelo do Kellan aqui Eu não sei porque a câmera Não quer focar Aí, agora ela quis, né Acho que tem muita informação ali no fundo Pra ela Enfim Vamos lá Lembrando que, cara Aqui, gente Pode vir As novas cartas, né Que tem nessa coleção Que é o O posterzinho, né Aquele Ih, eu acho que esse aqui vai vir Igual tem vindo sempre, hein Então a gente vai fazer do jeito que a gente Tá abrindo sempre Agora se tornou Mais comum, né Se tornou, acho que padrão As raras virem no começo Se bem que o último booster box Que a gente abriu de collector Que foi de outlaws, ó De fallout Quase a mesma coisa Gente, que box É aquela Depois dê uma olhada Se você perdeu Inclusive eu comecei a assistir fallout No Prime Isso não é uma propaganda Só resolvi falar E tô curtindo bastante Mas vamos lá Vamos começar aqui com Fortune Full Art Foil Essa montaria aí Fez parte da lore Interessante Temos aí Endless The Tour Né Carta do Big Score Não Esse não é do Big Score Se eu não me engano É do Wanted Big Score É aquelas 30 cartas raras E míticas Sei lá Ou míticas Que eles iam colocar Como Aftermath Aftermath Igual fizeram lá No Infirex Sei lá Mas Perceberam que foi Uma péssima ideia Né Rumbleweed Né Essa carta de comanda Que vem no comando Olha essa Concealed 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 Curtiard Nossa Nem sabia que tinha Essa carta Tô montando Tem o meu deckzinho De Deodraes Do Pioneer Pra quem Não viu Ou tem curiosidade Tem vídeo dele aqui No canal E eu tava dando Uma pimpada nele Essa cartinha aqui De repente Né Olha o que a gente Começa abrindo Já Jace Reawakened Essa aqui Que deu o grande Spoiler aí Do final Da Lore pra gente Na Wizard Tá nessa agora De dar o spoiler Cara Cartinha bem 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 legal Bem hypada aí Teve gente Eu vi gente no Twitter Que abriu duas No pré-release Lá no No pré-release Da Epic Teve uma galera Que abriu Mas infelizmente Não tive essa sorte Mas agora Conseguimos abrir Mais um aqui Ó É Nossa Eu esqueci completamente Até o final do vídeo Eu vou lembra Ih Bacana esse aqui hein Já vem dupla já Até o final do vídeo Eu vou tentar lembrar Como que é o O nome dessas cartinhas E aqui nem o Big Score Agora vamos começar Com as comuns Nossa Tá muito bonita Essa Fuarte Aqui As Fuarte dessa edição Os terrenos de Fuarte Estão muito bonitos E aí Terminar Aqui Finalizar Esse booster Com as Comunzeiras Aí pra vocês Tá Não vou ficar focado Nas comuns E incomuns Tá Vou ficar focado Mais nas raras E míticas E quero ver se a gente abre Algum Big Score Diferentão Qual a carta Que eu gostaria De abrir Eu gostaria De abrir Um cambau Eu não abri Nenhum cambau Né E eu esqueci De pegar na Epic Esse final de semana Então Abri um cambauzinho Pra jogar na minha lieza Não seria nada mal Three Steps Ahead Essas cartas de série Estão muito boas School Crack Né Carta que jogava Joga Jogava aí No 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 Modern Back in Town Carta de Comander Sempre carta de Comander Aqui Com esse símbolo E agora Aqui Nossa primeira Big Score Essa Big Score Que eu acho Bem legal Tá E uma Big Score Mítica Primeira Big Score Aí do coisa Então Simulacrum Simulacrum Synthetizer Carta bacana Outra Concilia de Corte Agora uma Foio Não foi Fuarte Lembrando que a gente tem Cinco Fast Lands Que são esses terrenos Que entram em campo de batalha Cedo E aí começa aqui As comuns e incomuns É esse booster aqui Eu acho que o primeiro booster Foi bem melhor Afinal de contas A gente abriu Um dos dois Planeswalkers Da coleção Então Acho que foi Bem bom Esse Esse primeiro booster O segundo booster Foi bem mais ou menos Abrimos uma Além de O segundo booster Ele contrapôs Porque ele teve O Big Score Então o Big Scorezinho Deu uma moral pra ele Mas acho que o primeiro booster Foi melhor até agora Vamos continuar Tokenzinho de tesouro Como eu falei Em um dos meus vídeos Recentes aqui De Commander Cara Tesouro tá se tornando Uma das principais mecânicas Void Range Carta recente Inclusive do Magic De Troia Permanente Não pode ser do lado Contagion Engine Nossa Galera que Nossa Galera que curte A deck de De proliferar Da vida Bem bom Isso aqui Tefatinho Brabo Brabo Lembrando que Todas essas cartas Aqui desse tipo São cartas Que elas cometem Crime Elas dão alvo Em alguma coisa Do oponente Que possa Que acaba cometendo Esse crime Bounty board De Commander The key to the vault Essa pra mim Uma das melhores cartas Inclusive gente Tem um vídeo aqui Do canal Top 10 cartas Pra Commander Que eu fiz E as minhas As novas cartas Lendárias De Outlaws Eu separei um vídeo Com as minhas Favoritas E porque Que essas criaturas Lendárias Poderiam dar bons Commanders Commanders legais Separei algumas lá Tem dois vídeos Saiu semana passada Se você não viu Perdeu esse vídeo Dá uma olhadinha lá depois The key to the vault Pra mim Uma das cartas Mais legais Dessa coleção E eu acredito Que ela provavelmente Vai jogar bastante No Commander Vraska's Join Up Achei que fosse A Vraska Mas a gente tem Um ciclo Desses encantamentos Lendários Bem legal Com cada um Dos principais Personagens Dessa coleção Tyrant's Score Acabei de lembrar Qual carta Que eu quero abrir Mana Drain É isso Será que a gente abre Uma Mana Drain Tem uma Mana Drain Dessa versão aqui E eu vi Gente Do grupo Dos apoiadores Do canal Abrindo Do Mana Drain Eu vi Gente Nossa Esses ternos Estão muito lindos Gente Sério Cara Crown Joguei com esse cara Aqui no meu Pré-release Nossa Eu abri muito mal Meus pacotes Quase não vieram Desertos Pra eu jogar Nos meus decks Cara Foi muito triste A sexta-feira A minha pool Tava terrível 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 Aí eu montei o deck Perdi a primeira Aí Dei uma boa mudada No deck Venci a segunda Empatei a terceira Empatei a quarta E aí Só Só desistir Olha que beleza Nossa primeira One Gente Sério Essa 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 arte Aqui mano É Assim É bem diferente Do Magic Mas o Magic Mas o Magic Já veio um bom tempo Propondo Essas artes Esses coisas Diferentões Eu adorei Cara Eu adorei Ela assim Pessoalmente Talvez Na Na tela Talvez por foto Talvez não seja tão legal Mas pessoalmente Elas são muito Muito bacanas Essa aqui talvez Não seja melhor Que a gente pudesse ter aberto Carvec Toda vez que comete o crime Exila até uma Uma Permanente Você Pessoal Cemitério Copia E pode conjurar Copia E você perde Dois de vida Acho que poderia ter Algumas melhores Mas pelo menos Abrimos uma Mind Slayer Aí ó Artefatão Maneiro Toma o conto Do próximo turno Do oponente Aí nossa cartinha De comando É Pirate Charge Hainun Hainun Que teve um vídeo Que eu falei Recentemente Sobre essa carta Que cara Traduzi ela Completamente Errada Mas é como se fosse Aquele horário Do meio dia De um duelo Basicamente isso Falei bastante Dessa carta Tem um vídeo Aqui também Recente do canal Falando sobre as melhores Cartas da coleção Dá uma olhadinha lá Depois Que vale bastante A pena Nossa Nossa Big Score Molten Duplication Esse booster aqui Tá bem bom Hein guys Tá bem bom Esse booster aqui Ó Abriu Algumas raras Míticas Big Score Também Olha aí Nosso Panta do Foil Shoot the Sheriff Shoot the Sheriff É Baseado aí Referenciado aí Na música Do Bob Morley Outlaws Fury E Peerless Rope Master Olha Eu vou Vou dar uma opinião Aqui Eu queria saber De vocês Tá As cartinhas Comuns E incomuns Dessa coleção Não me empolgaram Não me empolgaram Não é como se Toda coleção Né De Magic Obviamente Tivessem Cartas comuns E incomuns Muito boas Mas cara Tem Tem Ooooo Caralho Vraska The Silencer Wanted Aí sim Essa aqui Gente Pô Pelo amor de Deus Olha isso aqui Cara Olha que coisa linda Linda A Górgona Assassina Toque Mortífero Custo 3 Aqui ó É Toda vez que uma Não token Que o criaturo A companhia de controla Morre E você pode pagar Um se fizer Devolve aquela carta Pro campo de batalha Sobre seu controle Ela é um tesouro De todas as habilidades E tipos Olha que beleza Você paga um Pra transformar O bicho do oponente Que morreu Em um tesouro Cara Essa aqui é muito linda E pô Dois wanted Num pacote Eu Pelo que eu entendi Essas cartas São as cartas Mais difíceis De se abrir Tá São as mais difíceis De se abrir Então Ter duas dela Numa box Tô bem feliz Espero que eu consiga Abrir mais uma Ou duas também Não sei Collect Defiance Vermelhinha Aqui a carta de comando Smirking Smirking Spelljacker Se eu não me engano Acho que é a carta do É a carta do Do Izet Loft Cara Esse cara aqui No pré-release Foi muito roubado Gente Isso aqui é muito roubado Tá Isso aqui é muito roubado Custo 3,4,3 As criaturas que você Controla Mas não possui São de São mercenários Em adição aos seus Outros tipos E no começo do pick-up Você exila X cara Topo do Grimora do oponente Onde X é o número de Foras da lei Que você controla E até o final do turno Você pode conjurar Aquela mágica Cara Muito roubado Muito roubado Esse cara Queria muito ter aberto Ele no pré-release Aqui temos Nossa Insatiable Avarice Que é Nosso novo Tutor aí Da coleção Tutor muito bom Né E agora As incomuns Journey to Nowhere Essa aqui Vai jogar bastante No pálper Quer dizer Vai jogar bastante No pálper Meu Deus Olha o que eu acabei de falar Essa carta joga bastante No pálper E provavelmente A galera que gosta É de pimpar muito Né De pimpar Até porque Ela veio como incomum Né Ela já é uma carta Ela é um reprint Gente E ela já é uma carta Que joga bastante No pálper Eu pelo menos jogava Alguns anos atrás Quando eu acompanhava mais Né E eu acho que agora A galera vai querer jogar Vai querer jogar com ela Porque ela é uma carta linda Assim Eu achei né Vai ter gente Vai falar que não Mas enfim Aí como eu tava falando Cara Eu acho que Em outros É Em outros Outras coleções recentes Eu acho que tiveram Mais cartas Comuns e incomuns De destaque Sabe Nessa aqui Acho que tem uma ou outra Mas assim Eu particularmente Nada que Nossa Os desertos que entram E dão dano São bacanas Sabe Mas tirando isso Cara É engraçado Que tipo Eu tô terminando o booster Achando que tipo Já terminou E ainda tem mais carta Tem mais carta Nunca acaba Mas enfim Outra coisa que eu tenho Assim de crítica Né É Cara Mecânicas da coleção Mecânicas muito parecidas Com mecânicas antigas Né Bonipau Bonipau Clearcuter Né Essa aqui O nosso quinta série Aqui Fica louco Né Dentro da gente Villanoso Wealth Peguei aqui na troca Com o amigo Firebest Ele abriu uma Villanoso Wealth Foil Peguei na troquinha Com ele A gente trocou Umas cartinhas Esse final de semana Cartinha de Commander Savitrader Olha Estão falando Esse cara aqui É uma das cartas Mais caras Raras Tá Estão falando Que esse cara Vai ver bastante jogo Você que joga Mais competitivo Acha que esse carinha Vai ver jogo Eu gostei pra caramba Abri um dele No domingo Queria ter jogado Mas acabei não jogando Porque Enfim Minha pulvermelha Não tava muito boa Willie Duke Né Que justamente Aqui também É uma carta Pô 4,2 Custo 3 Vigilância Ela é uma carta rara Quando a gente vira ele De ganho de vida E compra uma carta É uma carta que Pô Pro selado Né Ele só é bom Quando você tem Muita montaria Que é o que eu tava falando Uma mecânica Que ela é meio assim Gente Assim Eu gostei Mas assim Cara Ela é basicamente Tripular Ela não tem nada De diferente De tripular É a mesma mecânica Só que tipo Enfim Com uma aplicação Diferente Então Skulldoggery Reprint de Skulldoggery Muito bom Acabou agora? Aí não acabou Aqui ó Falando em montaria Porcupine mount Bonito Ou não Ou feio Última metade Ó Última metade Não Última Último pacote Da primeira metade Por enquanto Eu vou até separar Isso aqui né Porque pô Né Eu vou até separar Por enquanto Dois Cartazes De wanted Tá Bastante Carta rara E mítica Abrimos acho que Uns 3 ou 4 Big scores E por enquanto Nada de mana drain Mas eu confio Vai sair aqui O mana drain Será Será que sai Ó Tokenzinho de mercenário Começando com Honor Honor e tumblewag E aí Zara Ali Aí Zara Ali Muito Aí De spoiler Zara Ali Tudo Ó Essa daqui Tem uma galera Querendo Pro Pioneer Tem uma Galeration Querendo Totsize Pro Pioneer Tá E aí O que vocês acharam Curtiram Curtiram esse Totsize Aqui Será que vai Dar uma baixada No preço dele Thieve Involvement De commander Uh Arcangel Of Tide Que coisa linda Tô querendo uma Pra minha Liesa também Nossa moleque Meu moleque de Liesa Já é chato Vai ficar Pior ainda Com o cambau novo E Arcangel Of Tide Vou até separar Inclusive não abriu O cambauzinho ainda Rest in Peace Caraca Falei bonito Rest in Peace Rest in Peace Aí de De Big Score Repentinho antigo Também Mas eu acho que é isso Eu acho que nunca É demais Reprintar cartas Que são Muito jogadas Sabe Enfim E é isso Olha o papalegos Aí Olha eu queria ter aberto Tanto esse cara No pré-release Deep Muck Desperado Custo 3, 2, 4 Toda vez que você comete Um crime Cada oponente Mila 3 cartas Toda vez que você comete Um crime Cara Inclusive Cara Acho que eu vou até Dar uma separada Nela aqui Porque eu acho que Esse carinha aqui também Eu vou pegar pro meu commander Do Fenax Ele é bom Ele é bom Botar bastante cartas De cometer crime lá Enfim Mano Eu queria muito E tem uma vampirinha Quando entra O jogador alvo Mila Duas cartas Imagina Esse cara com ela Se alguém fez isso No pré-release Deixe nos comentários Eu quero saber Era meu sonho Ter jogado de De um B1000 Nesse pré-release Sério Cara Na moral Terminando com Dance of the Tumbleweeds É isso Vamos lá Segunda metade agora Será Ó Abrimos dois wanted Será que vão ser os dois wanted Da box toda Ou será que teremos Uma surpresa aí E abrir mais um Ou dois wanted Nossa cara Vraska e Carvec Eu gostaria de abrir Sei lá Eu acho que o Oco Tem também Tem também Essa carta de volta Smuggler Surprise Carta fortíssima Muito legal Eu só não consigo entender Até agora Como que tem Um cavalo de Troia Na história de Outlaws Mas tudo bem Da onde que eles tiraram isso Não fez o menor sentido Bdevilzinho Cactus Preserve Aí do Olha esse Big Score Com arte especial Só lembrando Eu vou começar a jogar Com os Commanders De Outlaws Essa semana Lá na Twitch Com os apoiadores Do canal E assim que Obviamente a gente jogar Vou trazer Os vídeos aqui Dos Commanders Para vocês Verem o jogo A gameplay E O que eu estou mais curioso O meu primeiro Commander que eu quero jogar É o Commander Já separei aqui É o Commander Da Olivia Porque pra mim Pra quem viu aí As análises dos Commanders Pra quem não viu Dá uma olhada lá depois Foi o pior dos quatro Pra mim foi da Olivia E eu quero jogar muito com ele Pra ver se ele me surpreende Pra ver se ele muda A minha opinião E aí Caso isso aconteça Trago um videozinho Aqui pra vocês Falando sobre a minha experiência Jogando com esse deck Beleza? Legend Extruder Custo 2 Ah Tô ligado Quando eu até causo 2 de dano A qualquer alvo E paga 2 Sacrificou outro artefato Você cria um golem 3-3 Eu abri uma dessa aqui Se eu não me engano Tá? Se eu não me engano Acho que eu abri Rush of Dead Aí vem o nosso Nosso Mana Drain Pra sacanear a gente Essence Capture Eu abri uma dessa aqui No pré-release E aí quando eu vi Que eu vi que era Esse cartaz de procurado Não é Ah Big News Caraca Não, pera Então não é Big Score É Big Score e Big News? Big News e Big Score? Será que é isso? Eu acho que é Big News, cara É Quando eu abri Vendo que era Esse Big News Esse layout Com duas manas É que eu falei É isso Mana Drain Vem pra mim Aí vi Essence Capture É sacanagem Sacanagem Comigo Na moral Triste Blood Hustler Esse cara aqui Meu amigo Que bicho forte também Quando antes você pode sacrificar um bicho Se fizer destruir uma permanente Que não seja terreno Pô Isso aqui, mano Pô Teve gente que abriu dois Isso aqui Muito sacanagem No Pre-Easy, mano Queria ter aberto Mas infelizmente, né Como já falei Foi triste a minha pool Triste Vamos para mais um Faltam poucos Nossa, faltam quatro só Cara, passou rapidinho Esse unboxing Boosterzinha com menos Boxes Com menos booster assim, né Passa rapidinho, né Vamos ver E ó Nada de Oco Nada de Kela, né Prime All Might Eu acho que por ter aberto O O Jace Provavelmente não vai abrir O Oco aqui, né Então sorte minha Que eu já Reservei as minhas lá Já tinha pego lá No site da Da Epic Prime All Might Vanishing Verse Maneira essa Essa versão Smoldering Trade Coach, né Que é um veículo aí De Commander Another Round Carta legalzinha, né Que dá o blink Nas outras cartas Hells Purse Hells Purpose Boss Boa, né Legal também E aí Nossas comunzeiras Né Vamos ver se tem alguma Surpresinha aqui Mas provavelmente não Olha, acho que é a nossa Primeira montanha Vamos ver Passando pra frente Gold Rush Rodeio Pyromancer Training Arx Cara Queria muito ter aberto Isso aqui no meu pré-release Cactarântula Cara Que bomba, cara Que bomba Joguei Sexta E Domingo De verde E nenhum dos dois dias Eu tinha uma Cactarântula Triste Vi gente abrindo três, tá Só pra Acontece, né Rapaziada Acontece, acontece Vamos lá Treasurezinho Marquesa Olha ela aí, cara Sabe-se lá Deus o que Fazendo lá Né Imps Mischief Imps Mischief Doonchanter De Commander Oh Tiny Bones Wanted Só que esse aqui Normal, né Sem ser foio Tiny Bones Wanted Custo um Criatura lendária Esqueleto Toque mortífero 1 barra 1 Quando ele causa Anticobate jogador Você pode conjurar A permanente Não de terreno Do cemitério Daquele jogador É E pode gastar Qualquer mana Como se fosse, né Qualquer tipo Cara, brabíssimo Esse daqui, hein Maneiríssimo Seu Valazinha Seu Valazinha E aí Nossa Ó, abri Cara, abri 3 Wanted Tudo bem que um Um não foio, né Mas abri 3 Wanteds Aí Será que a gente abre mais um, cara Eu, assim Eu acho que Inclusive Eu devo ter Ter dado muita sorte Porque, pô 3 Wanted 2 Foio Né Se eu abrir mais um É porque provavelmente É porque eu não tenho Essa sorte toda, tá, gente Se eu abrir mais um Não é porque eu sou muito sortudo É que provavelmente deve ser Se o Rate De Wanteds, né Entre 3 e 4 Porque eu não tenho Essa sorte toda Agora Se eu não abrir mais um 3 Pode ser um número Assim que diga Né Hum Talvez eu dei muita sorte Essa carta aqui Que eu queria abrir também Archive Trap Custo 5 O oponente alvo Mila 13 cartas Só que se um oponente Procurou no Grimora Nesse turno Você pode pagar 0 Ao invés do custo, mano E tem bastante coisa Nessa coleção Bastante talvez seja exagero Mas tem algumas coisas Nessa coleção Que fazem A gente procurar Commandeer Você ganha controle Da espel De não criatura alvo Você pode escolher Novos alvos, né Exila duas cartas azuis Ao invés de pagar O custo de mana dela Ok Send scout De commander Não foi sorte Rapaz É o hate É o hate É isso São Pô Duas foios E duas não foios Por caixa Deve ser isso Eu não devo ter Essa sorte toda, tá Malcom the Eye Siren Pirate Custo 2 2,2 voar Em ímpeto Quando você conjura Sua segunda mágica Cada turno Você investiga Cara Maneiríssimo Então dois Wanteds aí É foio E dois não foio Lila Undefeated Slickshots E aí Nossas comumzeiras Humilhete Clear Shot Nosso terreninho bonito Vai o Smasher Bacaníssimo Omenport Vigilance Fersification Carta boa Essa aqui Carta boa Essa E por aí Por aí Vai Por aí Vai Último Busterzinho Será Que tem uma Surpresinha guardada Pra gente Um Oco Um Kela Um Baral Gente Eu não abri um Baral Agora que eu me liguei Ah cara Eu não abri um Baral Mano Eu quero um Baral Por favor Me ajuda Me ajuda Baralzinho 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 Não Rest in Peace Não Cara Baralzinho Baralzinho Ionai Pô Era só um Baralzinho Ou um Mana Drain Pra me deixar feliz Nesse momento Ionizar Não é Baralzinho Baralzinho Eita Olivia Olha Gente Os Commanders Todos eles vieram Com essa Full Art Foio Aqui Bem bonita Tá Achei bem legal Eles podiam colocar Nas próximas coleções O Comandante Secundário Também na Wizard Pô Dá essa moral pra nós Aí Baralzinho Baralzinho Vladimir Brista Mano O nome desse cara É Vadimir New Blood É isso Toda vez que eu vi Alguém abrindo um cara Desse aqui Eu jogando Eu chamava ele de Vladimir Bonzinho também Bonzinho Legal Tiny Bones Joins Up Ó Abrimos Tiny Bones Wanted E o encantamento Do Tiny Bones Joins Up E agora Comunzeiras É isso gente Essa foi A nossa Box Cara De Collector Boosters Cara Eu achei Bem legal Tá Eu achei Olha o Tubarão Agiota Caralho Tubarão Agiota Cara Melhor nome de carta Da história do Magic Cara É isso né Temos nossos 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 terreninhos Abri Todas as cores aqui Bem bonitos Terrenos bem 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 bonitos Bem bonitos Temos aqui Quatro Wanted Tá É Cara Eu gosto bastante do Tiny Bones Acho uma carta bem boa Tá Acho inclusive que Ele Se você pegou o deck do Gont Meu cabelo tá bem Tá bem bonito Né Bem arrumado Jesus Cristo Todo descabelado Mas enfim Se você comprou o deck do Gont Que inclusive eu tô doido pra testar Principalmente com comandante secundário O Felix Five Boots Eu acho que esse Tiny Bones É uma boa carta Principalmente com comandante secundário Tá Eu acho que esse Tiny Bones É uma boa carta Pra esse deck Já as outras O Malcom Eu acho que Cara Poderia tranquilamente Ser uma carta Incomum Tá Talvez esteja exagerando Mas assim E aí nós temos A Vraska Bem legal Bem legal E o Carvec Né Que eu achei ok Achei lá grandes coisas Tá Das cartas que eu queria Da coleção Archangel of Tights Eu queria muito E o Deepmuk Desesperado Eu acho que é uma boa carta Pra ir pro meu Pro meu deck de De Fenach Deck de Mil Agora É Não veio o Oco Nem o Kellan Que são as duas cartas Da Magali Villeneuve Mas como eu falei Já me adiantei Peguei lá no site da Epic Inclusive Vou falar aqui Usei meus 5% de desconto Cara Pô Como não Não é não Plane na alta Plane na alta Você ganha 5% de desconto No site da Epic Nas cartas avulsas Eu vou pegar a carta pra mim lá E não vou usar meu desconto Óbvio que eu vou Pô Usei meu desconto É isso Então já garantiu Meu Kellan E meu Oco Que inclusive Ó Vão pro deck Da Xanatha Que é o meu deck De comando Da Magali Villeneuve Que só tem cartas Ilustradas por ela Aí de resto Aqui cara Eu fiquei bem triste De não ter aberto O O Kambau Porque querendo Eu acho Agora eu não sei se ele é raro Ou mítico Eu acho que ele é mítico Eu ia falar aqui Ah Querendo ou não Ele é uma carta rara Então não deveria ser difícil De abrir Mas eu acho que ele é mítico Então talvez seja um pouquinho Difícil sim Mas Mas eu acho que a gente abriu Muita, muita coisa boa Tá Eu daria os destaques Pro Cadê o O Totsize Cadê Totsize Ó Smuggler Surprise Pra mim é um dos destaques É Totsize Pra mim é um dos destaques Né É Isso eu tô falando As cartas já Né Cara Consagrado Insatiable Avarice Não sei se você fala isso não Mas essa carta aqui Pra mim também Pô Carta de Commander Mano Super 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 É Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Alguns Big Scores Bem legal Mas não vou destacar Porque Enfim Essa carta aqui Pra mim Pra Commander Também Incrível Tá Incrível É E ó Contagion Engine Maneiro também Concilia de Courtyard Inclusive É Um Fuarte Aqui Bonitaço Né Vou até deixar aqui Só que aí Acho que o Dos destaques Dos destaques Acho que o Dos destaques Dos destaques O mais destacado É o Jaycezinho Cara Reawakening Custo 2 3 de Lealdade Você não pode conjurar No seu primeiro, segundo Ou terceiro turno No mais um Você compra uma carta E descarta uma carta No mais um Você exila uma Uma carta Que não seja permanente Custo 3 ou menos Sua mão E ela ganha plot Ganha tramar E o menos 6 Você até o final do turno Toda vez que você Conjura uma mágica Você copia E pode escolher Novos alvos Cara Sem dúvida Uma grande Grandissíssima Bomba aí Tá Incrível Esse cara Tá Incrível Mais um Mais um E menos 6 Cara Bom Bom pra caramba E agora Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Dessa box Eu curti Lembrando galera Que tem ainda Um bundle E também Uma Playbooster box Que são os novos Boosters aí Que com certeza Vão trazer Muitas coisas legais Então Vou Em busca Do Do Cambal Nos próximos Dois Unboxings Acredito que Primeiro vem o bundle Depois vem a box Se você não quiser perder Isso aí Já deixo aquela dica Pra se inscrever no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Se já for inscrito Ou inscrito Pra receber notificação E toda vez Que você deixa Um like E um comentário Você diz Pro youtube Que você gosta Do meu trabalho E ele não só Recomenda o meu vídeo Pra você novamente Como recomenda Pra outras pessoas Também Então é isso Espero que vocês tenham Curtido muito Muito obrigado Epic Pela parceria Sem essa parceria Esse conteúdo aqui Não seria possível Então depois dá um pulinho Lá no site da Epic Conhece a loja Dá uma olhada Nos preços Das cartas E não esqueça Dos 5% de desconto Com o cupom Planinal Então vou ficando por aqui Um grande beijo No seu coração E até a próxima Valeu